Girô, girô, girô Exu, gira mundo Girô, girô, poupa gira aqui, vê se demanda a rainha Daí cruza, sarabá, rumpanda Sarabá, Exu, vira mundo Boa noite, boa noite Girô, girô, girô Exu, gira mundo Girô, girô, poupa gira aqui, vê se demanda a rainha Daí cruza, sarabá, rumpanda Girô, 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 exu, gira mundo Girô, girô, poupa gira aqui, vê se demanda a rainha Daí cruza, sarabá, rumpanda Eee, saraba umanga Eee, saraba umanga Eee, saraba umanga Eee, saraba umanga Girou, girou, girou e surgiu a mudo Girou, girou, bomba de raquete Devolta a rainha, vem cruz da saraba umanga Girou, girou, girou e surgiu a mudo Girou, girou, bomba de raquete Eee, saraba umanga 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 Girou, girou, girou e surgiu a mudo Girou, girou, bomba de raquete Eee, saraba umanga Eee, saraba umanga Eee, saraba umanga Girou, girou, girou e surgiu a mudo Girou, girou, bomba de raquete Eee, saraba umanga Eee, saraba umanga Eee, saraba umanga Eee, saraba umanga Girou, girou e surgiu a mudo Eee, saraba umanga Girou, girou e surgiu a mudo O sino da igrejinha faz belém, tem pão O sino da igrejinha faz belém, tem pão E a meia noite o galo já cantou Seu canta a rua que é dono da gira Vai, corre, gira, que o bom andou Seu canta a rua que é dono da gira Vai, corre, gira, que o bom andou O sino da igrejinha faz belém, tem pão O sino da igrejinha faz belém, tem pão E a meia noite o galo já cantou Seu canta a rua que é dono da gira Vai, corre, gira, que o bom andou Seu canta a rua que é dono da gira Vai, corre, gira, que o bom andou O sino da igrejinha faz belém, tem pão O sino da igrejinha faz belém, tem pão E a meia noite o galo já cantou Seu canta a rua que é dono da gira Vai, corre, gira, que o bom andou Seu canta a rua que é dono da gira Vai, corre, gira, que o bom andou O sino da igrejinha faz belém, tem pão O sino da igrejinha faz belém, tem pão E a meia noite o galo já cantou Seu canta a rua que é dono da gira Vai, corre, gira, que o bom andou Seu canta a rua que é dono da gira Vai, corre, gira, que o bom andou O sino da igrejinha faz belém, tem pão O sino da igrejinha faz belém, tem pão Vai, corre, gira, que o bom andou Seu canta a rua que é dono da gira Vai, corre, gira, que o bom andou Quem é de boa noite, boa noite Quem é de abençoa, abençoa Boa noite Vamos firmar ponto pra Exu da Porteira Salve! Portão de ferro, cadeado de madeira Portão de ferro, cadeado de madeira Exu, toma conta Exu, presta conta Seu Exu, fecha a nossa porteira Seu Exu, fecha a nossa porteira Portão de ferro, cadeado de madeira Portão de ferro, cadeado de madeira Exu, toma conta Exu, presta conta Seu Exu, fecha a nossa porteira Seu Exu, fecha a nossa porteira Portão de ferro, cadeado de madeira Exu, toma conta Exu, presta conta Seu Exu, fecha a nossa porteira Seu Exu, fecha a nossa porteira Portão de ferro, cadeado de madeira Portão de ferro, cadeado de madeira Exu, toma conta Exu, presta conta Seu Exu, fecha a nossa porteira Seu Exu, fecha a nossa porteira Exu, fecha a nossa porteira Portão de ferro, cadeado de madeira Portão de ferro, cadeado de madeira Exu, toma conta Exu Araru Exu, Exu Exu Meus irmãos, vamos primar ponto Exu Quem não é de fé não vai curiar com eu Quem não é de fé não vai curiar com eu E a Demiroga E a Demiroga O preço vai desmachar E a Demiroga E a Demiroga O preço vai desmachar Quem não é de fé não vai curiar com eu Quem não é de fé não vai curiar com eu E a Demiroga E a Demiroga O preço vai desmachar E a Demiroga E a Demiroga O preço vai desmachar Quem não é de fé não vai curiar com eu Quem não é de fé não vai curiar com eu E a Demiroga E a Demiroga O preço vai desmachar E a Demiroga E a Demiroga O preço vai desmachar Quem não é de fé não vai curiar com eu Quem não é de fé não vai curiar com eu E a Demiroga Meia noite Era meia noite Quando o malvado chegou Corre e gira Corre e gira Vai chegar a madrugada Salve e churro Salve e churro Vai ser de cruzilhada Era meia noite Quando o malvado chegou Era meia noite Quando o malvado chegou Corre e gira Corre e gira Vai chegar a madrugada Salve e churro Salve e churro Vai ser de cruzilhada Era meia noite Quando o malvado chegou Era meia noite Quando o malvado chegou Corre e gira Corre e gira Vai chegar a madrugada Salve e churro Salve e churro Vai ser de cruzilhada Era meia noite Quando o malvado chegou Era meia noite Quando o malvado chegou Corre e gira Corre e gira Corre e gira Vai chegar a madrugada Salve e churro Salve e churro Vai ser de cruzilhada Era meia noite Quando o malvado chegou Era meia noite Quando o malvado chegou Corre e gira Corre e gira Vai chegar a madrugada Salve e churro Vai ser de cruzilhada Era meia noite Quando o malvado chegou Era meia noite Quando o malvado chegou Corre e gira Corre e gira, vai chegar a madrugada Salve Exu, salve Exu, vai ser de cruzirada Era meia-noite quando o mar chegou Era meia-noite quando o mar chegou Corre e gira, corre e gira, vai chegar a madrugada Corre e gira, corre e gira, vai chegar a madrugada Exu, Exu, Exuê, Parabuê, Exuê Parabuê, Parabuê Dá o Exu, Exu Cuniquinho, dá o Dabitrô Dá pro meu barato Pedra rolou em cima da sabambaia 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 Seu tuniquinho Seu tuniquinho no morro foi batuqueiro Pedra rolou em cima da sabambaia 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 Música O que é que é que é? Viva o povo da Maria Padilha! Salve a minha cruza! Salve, Exu! Exu, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada. Exu, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada. Toma conta, presta conta, salvo e da madrugada. Toma conta, presta conta, salvo e da madrugada. Toma dia, minha cumadre, me protege noite e dia. É por isso que eu sou da sua pensaria. Toma dia, minha cumadre, me protege noite e dia. É por isso que eu sou da sua pensaria. Exu, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada. Exu, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada. Toma conta, presta conta, salvo e da madrugada. Toma conta, presta conta, salvo e da madrugada. Toma dia, minha cumadre, me protege noite e dia. É por isso que eu sou da sua pensaria. Toma dia, minha cumadre, me protege noite e dia. É por isso que eu sou da sua pensaria. Exu, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada. Exu, Maria Padilha, trabalha na encruzilhada. Toma conta, presta conta, salvo e da madrugada. Como a corda, nessa corda, a montanha da madrugada Como a filha é minha filha, como a filha é minha filha Para o eixo, eixo é uma gira Salve a cova gira da praia 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 Pomba Girá Pomba Girá Pomba Girá Pomba Girá Pomba Girá Oh, oh, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Como a gira-se canada do céu E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Como a gira-se canada do céu E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Salve a gira-se canada do céu Salve a bomba, ame! Salve a bomba-gira da sete catacumba Salve todas as bomba-giras É isso aí Eu só ia no arroz de barra A Bia Gira de Alguém A Bia Gira Aguenta, gira Segura o ponto Deixa a gira Gira A Bia Gira A Bia Gira A Bia Gira A Bia Gira Acaba de chegar A Bia Gira 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 Ela vai Trabalhar 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 Vem, vem, vem Aguenta, gira, segura um ponto Deixa a gira girar Aguenta, gira, segura um ponto Deixa a gira girar Ê, a pomba gira, acaba de chegar Ê, a pomba gira, acaba de chegar Ela vai, ela vai, ela vai Ela vai, ela vai, ela vai Ela vai trabalhar, ela vai trabalhar Ela vai trabalhar Salve Maria Mulambo! Salve! Salve as minhas trouxas! Salve todas as bobasinas! Salve! Salve stellt a piper! Salve a signa com essa graça Ai a Pomba 결ê! Ai a Pomba Gena! Ai a Pomba Gerê! Bomba girada, saia rodada Que derbe, que fuma, mas cruza, deixa Olha a bomba girada Bomba girada, Maria, Mulan, Maria, Padilha Rainha das almas, bomba girada Sete e cruza, rainha do lodo, cingando a palavra Olha a bomba girada Olha a bomba girada Bomba girada, três, sete marido Olha a bomba girada Bomba girada, saia rodada Que bebe, que fuma, nem cruza, fecha Olha a pomba girê, olha a pomba girê Olha a pomba girê Olha a pomba girê, olha a pomba girê Olha a pomba girê Pomba girê, a rainha, a mulago, a Maria, a madrinha, a rainha das almas Pomba girê da sardinha, da rainha do lodo, a cigara fala Olha como agirei, olha como agirei, olha como agirei Música Gira, 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 sarabata do povo da encruza Bomba gira, bomba gira, é, ela é rainha da encruza de T Bomba gira, bomba gira, é, ela é rainha da encruza de T Ela é formosa, formosa e rainha, rainha da encruza, da encruza de T Ela é bonita, bonitena e idosa, vaidosa e rainha da encruza de T Bomba gira, bomba gira, é, ela é rainha da encruza de T Bomba gira, bomba gira, é, ela é rainha da encruza de T Ela é formosa, formosa e rainha, rainha da encruza, da encruza de T Ela é bonita, bonita e idosa, vaidosa e rainha da encruza de T Bomba gira, bomba gira, é, ela é rainha da encruza de T Bomba gira, bomba gira, é, ela é rainha da encruza de T Ela é formosa, formosa e rainha, rainha da encruza de T Ela é bonita, bonita e idosa, vaidosa e rainha da encruza de T Bomba gira, bomba gira, é, ela é rainha da encruza de T Bomba gira, bomba gira, é, ela é rainha da encruza de T Ela é formosa, formosa e rainha, rainha da encruza, da encruza de T Ela é bonita, bonita e vaidosa, vaidosa e rainha da encruza de T Bomba gira, bomba gira, é, ela é rainha da encruza de T Bomba gira, bomba gira, é, ela é rainha da encruza de T